Olha só, mudando de assunto, de repente, pacientes, acompanhantes e funcionários de um hospital particular de Anápolis apareceram com diarreia, vômito e dor de cabeça e ao mesmo tempo todo mundo. Pois é, mas até agora não se sabe o que aconteceu. A Vigilância Sanitária tenta descobrir. Funcionários, pacientes e acompanhantes de pacientes que trabalham e estão internados aqui neste hospital de Anápolis relataram, então, para a direção que estavam sentindo vômitos, muita diarreia. Diante disso, foi identificado um surto aqui no Anima Centro Hospitalar, um grande hospital que fica na Avenida Brasil Sul de Anápolis. De acordo, então, com os relatos das pessoas que passaram mal, essas pessoas estavam sentindo vômitos, intensa diarreia, dores de cabeça, fraqueza e até perda de olfato e perda de apetite. Além disso, a unidade informou que está prestando toda a assistência a todos os funcionários e a tentativa de identificar o que poderia ter contaminado a água ou cometido esse surto de vômito e de diarreia por causa de uma contaminação. A Vigilância Sanitária de Anápolis também está acompanhando esse caso aqui no Anima Centro Hospitalar. O hospital emitiu uma nota informando que está ciente de todos os casos e está tomando todas as medidas cabíveis para conter esse surto. Eu volto com vocês no estúdio.